E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você mais um looks no provador. Já faz um tempinho que eu não trago esse tipo de conteúdo por aqui, mas como eu visitei o provador da Amaro pela primeira vez e fiz escolhas bem bacanas de peças e combinações de looks, pensei por que não compartilhar esse conteúdo com vocês. Mas é claro que antes de começar a compartilhar cada um dos detalhes desses looks, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, com as pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos lá conferir pela primeira vez aqui no canal, esse looks no provador da Amaro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí